Boa tarde pessoal, graças e paz de nosso Senhor Jesus, seja com todos vocês. Nós estamos aqui nos preparativos do nosso quinto evento evangelístico beneficente do MESI. Aqui nesse caso, no dia de hoje, sábado 14 de maio, no bairro Navegante, aqui do lado do posto da saúde. Estamos aqui ao vivo com essa live, com essa transmissão, para você poder acompanhar o nosso trabalho aqui. E é muito lindo poder estarmos aqui em família, com essas pessoas aqui, que já conhecemos algumas delas, porque têm participado dos outros eventos, e eles estão gostando muito do que é apresentado. Agora estamos na parte das doações de roupas, sapatos, acessórios. Então, muito obrigado você que doou, muito obrigado por se importar pelos outros. Foi isso que Jesus veio a nos ensinar. Ele veio a nos ensinar que a gente não precisa pensar somente em nós, mas também nos outros. E o amor é o maior de todos os dois. Então, é por isso que nós pregamos isso, o amor de Cristo. O amor de Cristo para as pessoas, porque todos juntos podemos coisas melhores. Aqui estão as cadeiras prontas ali, para quando o pessoal terminar de pegar as suas roupas, se sentar e escutar a banda do Messi, escutar também a pregação. Aí temos uma palhaçinha, que é a irmã Cássia, com um ministério bem experiente com crianças. Ela se juntou com a gente, com o Messi, para se encarregar das crianças. Aí está a irmã Cássia, minha esposa. E tudo pronto, tudo pronto para quase já começar com esse evento evangelístico. Aqui está meu filho Cássula, comendo uma pipoca. Falando em pipoca, aqui está o Sr. Lauro. Sr. Lauro, parceiro da gente, distribuindo pipocas aí de graça para essas crianças. E aí, crianças, estão gostando das pipocas aí? Aí está o Sr. Lauro aí, distribuindo gratuitamente as pipocas aí para essas crianças. Se comportam aí, tá? Não podem pular fila. Então, pessoal aqui, como eu já disse, pegando as roupinhas. E aqui desse lado, temos, desse lado, a gente tem o pula-pula. Tem pessoal cortando, pessoal cortando o cabelo. Essa senhora que sempre nos ajuda ali, cortando o cabelo. E essas crianças esperando aí para pular no pula-pula. Tá certo? Coisa boa. Coisa mais linda. Essa festa, graças a Deus, que nós podemos estar fazendo isso. Que temos saúde para fazer isso. E só temos gratidão no coração também a todas as pessoas que contribuíram para que isso aqui fosse possível. Fique ligadinho aqui, em breve a banda do Messi vai tocar. Aliás, vou mostrar para vocês a banda do Messi. Se preparando aí a banda do Messi. Depois eu vou tirar essa live, que eu tenho algumas funções aqui. E vou abrir uma live aqui mesmo, daqui a uns 30 minutos, tá? Aí está a banda do Messi. Aí passando o som, a irmã Priscila. O irmão Otávio. Isso. O pastor Alex. O Jonathan. O irmão Otávio ali no som. Todo mundo ali trabalhando para que... Essas pessoas possam escutar. Aí está o irmão Celiel também na guitarra. Tudo sendo preparado com muito carinho. Amanhã a gente vai estar no encerramento do Moto Lagoa. Isso aí é ambiente de festa aqui. Nesse lugar. Glória a Deus. Aqui é meu filho maior. Hoje que me arrependi dos meus pecados. Isso aí. A irmã Cássia procurando as criancinhas, os baitinhos. Coisa boa. Isso aí. Estão gostando? Estão gostando. Isso aí. Então tá. Em breve. Daqui uns 30 minutos, tá? A gente vai fazer a live valendo com a apresentação da banda do Messi. 6, 7, 8, 1, 2... antes. Então...